Fala aí, o que vocês estão fazendo aí em cima? Inspecionando a obra? É, a gente tá vendo aqui como que tá o andamento. Vai tá aqui pra averiguar o serviço. Né Simba? É, é isso mesmo. E aí, fala então, o que vocês acharam da parede? Ficou bem branca? Não, ela tá cinza. Né? Não, é claro que tá branca, né? Claro, né? É óbvio. Inútil. Pelo menos peço alguma coisa. Ô louco, vocês como patrão então, já tinham mandado embora, né? Deixa eu dar uma olhada. Vê se com algumas falhas. Ficou boa a parede? Ainda tô olhando, dá licença. Tá, vê aí que você e o Simba achou da parede. Deu trabalho pra pintar, hein? Muito mofo. Eu achei que devia colocar ali na parede, ali, canto meu, canto do Inútil do Simba. Separar, sabe? Sei, sei sim. É, até que ficou bom mesmo. É, você achou? Né, Simba? É, achei que ficou legal. Eu acho que você devia colocar uns nichos aí na parede. Sabe? Uns pregaldi pra nós subir aí. Aí vocês tão querendo demais, né? E aí o Simba ficar dando rolê no alto aí da parede. Né, Simba? É. Fica bom. Pra nós ficar andando aqui, brincando. Você já tem seu canto lá fora, né? Fala aí, Simba. É, eu tô dando uma analisada aqui. Ficaria bom mesmo. Né, Diego? Ah, cala a boca, Simba. Quem manda aqui sou eu. Viu? Chegou agora, quer sair pra lá na janela? Ó, louco, Diego. Deixa ele. Ele não pode sonhar, não? Não, não pode. Quem manda aqui sou eu. Você tá olhando muito pro chão aí, hein? O que você tá vendo? Alguma falha na parede? É, cheio de falha. Ali mal pintado, ali em cima também, ali. Ó, louco, não tô vendo nada, não. Um monte de lugar. Onde isso? Mas até que ficou bom. Dá pro gasto. Dá pro gasto. Eu não fei nada, ficou só ali. Vendo umas ideias que eu vou colocar aqui no meu quarto. Seu quarto? Que ideias. Fala aí. É, ali embaixo, no canto direito, eu devia colocar a minha caixinha de areia. Ali é a minha fonte de água, que é minha, viu, Simba? É sua e do Simba. Para de ser folgado. Folgado, nada. Quem manda aqui sou eu. Quem chegou primeiro aqui fui eu. Agora me desce daqui, vai. Nada logo, que eu tô sem paciência. Cansei. Trabalhei demais. Calma, calma. Pronto. O que você quer? Que abra a porta agora? Não, deixa ela fechada, que eu atravesso ela. Ô, brutalidade. Vai aonde? Não me interessa. E você, Simba? Quer descer também? Não, aqui em cima tá bom. Vem, Simba, vem. Desce esse inútil aí. Senão não acaba hoje. Essa pintura. Faz horas que ele tá aí. Horas nada. Comecei agora. É, o papo tá bom. Já olhei demais. Agora me desce daqui. Eu tô com fome. Vou lá comer. Já quer descer, Simba? Tá, eu vou descer. Pera aí. Vai, desce se emprestava daí. Vai, Simba. Desce, desce. Anda, anda, anda. Vai. Vai, meus. Desce eles aí. Anda. Calma, calma. Tô descendo, tô descendo. Tá bom. Chega. Vai pra lá, vai. Vamos, Simba. Deixa se emprestava aí. Simba.